Olha, estamos aqui no I Love Goiânia, que é eu, amo Goiânia, que eu fiz medo de falar I Love Goiânia por causa de certas pessoas que estão falando I Love Goiânia na minha cabeça E, gente, muito bom, adorei conhecer Goiânia, é uma delícia, demos várias voltas aqui hoje Fiquei muito feliz de vir aqui, espero voltar e ficar mais tempo, até daqui a pouco, beijo Gente, adivinha com quem eu estou, ninguém menos que Ana Clara, maravilhosa Tô aqui, gente, rainha, dona, dona Gente, olha, maravilhosa, aqui em Rio Branco, Acre, tirando selfie, tem os fãs, linda Gente, eu tô no Acre, olha a bandeira, tô no Acre, olha, tô aqui no Rio Acre Acre, olha que legal Gente, tô muito animada de estar aqui, meu Deus Tô animada demais Ó, Gleice, onde é que eu tô? Olha, olha o Gui, olha Tô muito animada, vocês não tem noção, eu tô muito feliz de estar aqui Rádio seletiva aqui no Acre, primeira vez BBB19 tem seletiva no Acre, isso é novidade Então, ó, vim aqui às margens do Rio Acre, em Rio Branco, capital, pra desejar a maior sorte do mundo aos candidatos E aí, será que rola um Acre no BBB19? Tomara, tô torcendo Tô andando aqui na fila, chama aquela grade ali atrás, gente, essa pessoa, aqui, toda bonita, ela caiu na grade, isso aí, podia ser eu Qual foi a experiência de chegar caindo na grade? Ai, meu Deus, eu faço tudo errado Não, não é errado, já quebrou o gelo, pensa nesse lado É verdade Já tá, ó, gente, já tá, ela já tá sensacionalizável Porque quando você cai na frente das pessoas, você já fica íntimo É verdade Já deu tudo certo, já deu tudo certo Isso também acontece na fila do BBB, gente Gente, vamos, gente Vamos nessa Vai começar o primeiro grupo da seletiva aqui no Acre, primeira vez do BBB, vamos ver se a galera tá com energia E aí, vai ter gente no Acre do BBB19? Vamos! Aqui na fila, com uma pessoa que já está de amarelo, a caráter, tá animada pra Copa? Com certeza, já vim no clima, já, pra dar muita sorte hoje E aí, tá mais animada pra Copa ou pro BBB19? Pro BBB2019 Faz sentido, gente, a Copa não tá valendo tanto quanto o milhão e meio, né? Estamos na fila do Acre Tô com ódio de quem falar pra aquela cantida de tuas Ó, gêmeos de cabelo Olha que chique, gente Não vim de batom vermelho, que ela já viu aqui É, não veio Não vim, mas eu tô de saia laranja, ó Lookinho do dia Ai, não ia combinar Como é que tá o look do dia? Pra seletiva Prodinho Croft de vinho Tudozinho Chique, arrasou Muito bom Seguimos no lounge Olha a galera que eu encontrei aqui Oi Todos acrianos, gente Super rachada Olha Comemos muita farinha Arrasou Eu fiquei sabendo que vir aqui no Acre tem que ir embalado e comer tacacá Lógico Lógico E que mais? Quibe de arroz? Quibe de arroz Sim, a bacharia Isso aí é o quê? Ó, você ainda tem que ir pra uma bacharia, hein? É comida? É sim Ó, tá vendo como é que é a coisa? Um estado fala um negócio, outro estado fala um negócio Já não entendi muito bem o que que era Mas vamos lá, vamos conhecer o Acre Boa sorte, gente Obrigada Olá Caraca, galera, não vai ser muito animada Sentei aqui, pertinho das plaquinhas do amor, a controvérsia, ó Achei uma pessoa aqui, pedi pra eu escolher uma plaquinha que ele daria pra ele mesmo Calculista Por quê? Eu sou muito virginiano Pentei tudo antes de fazer Olha a minha camiseta, é minimalista Eu sou 100% assim Ó o estilo E tudo que eu faço, eu acho que é por isso Calculista, então Você penduraria no seu próprio pescoço? É, sim Brasil Brasil Vou até ligar uma luz aqui, ó, gente De balada, ó Tá comendo, ó, o negócio Mais um dia de seletiva finalizado e hoje foi aqui no Acre, primeira seletiva que rolou em Rio Branco Espero que vocês tenham gostado de acompanhar tudo por aqui Eu tô apaixonada, nem fui embora, já quero voltar, não tem jeito Boa sorte aos candidatos e você aí, fica atento, que já já tem mais novidades do BBB19 chegando Beijo Que beleza Que beleza Estamos aqui no Hotel Vila conhecendo a Ana Clara, gente, ela é um amor, um amor Um amor, está bem ali, bem lindinha Gente, tô aqui no meu Instagram, maravilhosa Ai, eu vim no Acre ver a gente Tô conhecendo a galera Um beijo pra eles Beijo, gente Beijo, gente